É muito mais fácil usar o chapéu de alumínio. Vamos falar em narrativa, vamos ver um pouco da narrativa do ministro da Justiça, Flávio Dino, que está dando uma coletiva agora. Começo naturalmente a lei desses agradecimentos às senhoras e senhores, jornalistas, todos que nos acompanham pela internet. Quero agradecer a quem devo a investidura neste cargo tão honroso e com o qual jamais sonhei. Quero agradecer muito e dizer do meu orgulho de servir no governo liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente da República. Que subiu a rampa e de lá governa a nossa nação. E lamento muito por todos que apostaram contra e hoje estão pagando as apostas, patrimoniais ou não. Quero, do mesmo modo, cumprimentar o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, amigo, colega, fomos governadores e compartilhamos, doutor Márcio, dores e sofrimentos. E por isso peço que transmita o meu abraço ao nosso vice-presidente. Eu, do ponto de vista político, sou assumidamente e publicamente bígamo. Então, eu quero saudar aqui o presidente nacional do PSB, do meu partido, Carlos Siqueira, que ali está. Muito obrigado, presidente. E com a autorização dele, saudar os meus amigos do PCdoB, que aqui estão. Meu partido da vida inteira. E não briguemos por isso. Meus companheiros e companheiras, nós que somos adeptos da religião do caminho, aprendemos que Jesus Cristo, ao fazer o Sermão da Montanha, acentuou que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E nas Sagradas Escrituras, antes de Jesus Cristo, no livro de Isaías, está escrito que a paz verdadeira é fruto da justiça. Portanto, senhoras e senhores, ao ser investido na condição de ministro do Estado, da Justiça e Segurança Pública, num momento tão difícil da nossa pátria, quero acentuar, sobretudo, que este será o Ministério da Paz. O Ministério da Pacificação Nacional. Da busca da paz verdadeira, que é fruto da justiça para todos e para todas. Paz, contudo, com conteúdo, com prioridades, com eixos, que são vitais para que nós possamos autenticamente falar nesta paz verdadeira. Primeiro eixo, combate as desigualdades. O Ministério da Justiça e Segurança Pública é de todos e todas, mas é, sobretudo, daqueles que lutam por uma justiça antirracista, daqueles que lutam contra o feminicídio, daqueles que lutam pela proteção da comunidade LGBT, daqueles que são contra toda forma de preconceito e de violência. Aqui, por ser uma casa devotada à justiça, é a casa dos mais pobres, dos invisibilizados, dos esquecidos, dos discriminados, dos que menos têm. Aqueles que sempre foram aquinhoados pelas múltiplas formas de concentração de capital existente na nossa sociedade já têm os seus próprios meios. Nós, servidores públicos e servidoras públicas, temos lado. Servimos aos 215 milhões de brasileiros, mas, prioritariamente, aqueles que precisam da mão amiga do serviço público do Estado para fazer com que os generosos direitos consagrados na Constituição tenham vida nos seus lares, nos seus locais de trabalho. Em segundo lugar, a paz que nós propignamos, queridos ministros do STJ que aqui estão, é a paz da proteção à Constituição. Senhora ministra Rosa Weber, a senhora pode ter certeza que respeitamos muito aquilo que consta do artigo 2º da Constituição da República acerca da independência das instituições do sistema de justiça. Mas, do mesmo modo, conferimos assento hermenêutico prioritário ao outro termo ali constante, qual seja a harmonia. Ficaram, no passado, as palavras insultuosas, as agressões e as tentativas de intimidação do poder judiciário no nosso país, substituído pela harmonia e pelo diálogo. Em que cada um exerce o seu plexo de competências de modo indeclinável, com autoridade, com legitimidade. Mas, exatamente em razão deste atributo, não tememos o pensamento diferente. Apenas os fascistas querem exterminar quem pensa diferente. Os democratas sabem que a diferença não é apenas tolerável, os democratas sabem que as diferenças são necessárias, que as diferenças são imprescindíveis, porque só assim a sociedade se engrandece. Portanto, o 2º eixo do Ministério da Paz é a proteção, a constituição, a harmonia entre os poderes para que nós tenhamos o Estado de direito. E o 3º eixo é a defesa da democracia. A democracia não é um termo vazio de sentido. É um conceito jurídico indeterminado, sim, mas que ganha densidade, ganha concretude à luz de cada contexto histórico. E não há dúvida que, nesses dias mais recentes da vida pátria, se tornou necessário acentuar que o extremismo não deve ter lugar no nosso país. Que a ponderação é o caminho principal. Que a virtude está no meio termo, como diziam os filósofos pré-socráticos. Mas, ponderação não significa leniência. Ponderação não significa conivência. É melhor direção, vocês tirarem o ministro para eu não cair em tentação. Bom, nós vamos falar... Difícil, né? É difícil, né? É difícil. Pelo amor, quanto é hipocrisia. Porque ele fala que ele é bígamo. Começa lá no... Não, e é hipocrisia. O cara é comunista, falando da bíblia. É PC do B. Aí depois ele já vê... Mas ele... Uma coisa parece verdade, né? Ele acredita muito no bem-aventurados os que têm fome. Ele foi governador do Maranhão. Ah, com certeza. É o Estado que mais se tem fome no país. Ele é um dos responsáveis por isso. É o Estado que mais se tem desigualdade no país. E se, de fato, ele trabalhar como ele trabalhou no governo do Maranhão, aquilo vai virar, de fato, a casa dos mais pobres. Não, gostado que ele fala... Vai se tornar a casa dos mais pobres. E, por fim, ele vai ser o Ministério da Paz. E eu pergunto, é o Ministério da Paz Celestial?